Hoje mais um projeto da Prepararte, a gente vai falar sobre um assunto que é uma cartilha na verdade, Curtindo a Vida de Cara Limpa, que foi escrita pela psicóloga Vanusa da Silva, que vai conversar com a gente agora e que vai falar um pouco mais do objetivo e da criação dessa cartilha na verdade. Vanusa, fala pra gente um pouquinho dessa cartilha, enfim, desse livro que tem o tema aí, Curtindo a Vida de Cara Limpa. A verdade pra mim é um grande orgulho, uma grande alegria fazer parte desse projeto, que envolveu duas instituições brilhantes da cidade, que é a Comunidade Terapêutica Nova Aliança e a Prepararte. Eu faço parte de ambas as associações e pra mim foi um prazer imenso fazer parte desse projeto, porque eu acredito que a vida pode ser vivida de cara limpa, ela pode ser curtida de cara limpa. E esse material foi elaborado visando principalmente os adolescentes, porque é uma fase em que as pessoas normalmente estão ali expostas a oferecimento de drogas lícitas e ilícitas. E comigo não foi diferente, eu experienciei na pele o uso de crack, de cocaína, de diversas drogas. E isso se iniciou na adolescência, até mesmo por não saber lidar com as dificuldades dessa faixa etária, dessa fase de desenvolvimento. Então, pensando nisso, em toda essa experiência de vida que eu tive, também na minha experiência profissional como psicóloga, e aí então eu elaborei esse material visando a isso, a mostrar aos adolescentes que é possível sim viver de uma forma saudável, feliz, alegre, sem precisar do uso de drogas. É uma forma também de chamar a atenção dos pais também, né, quanto ao assunto. Com certeza. Nessa cartilha, inclusive, eu inicio falando da minha experiência de vida, como eu vivenciei a minha adolescência e como as drogas foram inseridas nesse contexto. Eu conto a minha história de vida, trazendo um nome fictício, porque eu acredito que essa não é só a minha história, é a história de muitos adolescentes, por isso eu preferi não dar nome, um nome pessoal, mas é a minha história que está sendo contada ali. E após essa introdução com a minha história, eu começo, então, trazendo algumas estratégias de como lidar com essa fase do desenvolvimento, que às vezes pode ser tão complexa, se não vivida corretamente. E essas instruções que eu trago nessa cartilha, elas servem para o adolescente e também para os familiares desse adolescente. Ela será distribuída para uma escola, mas se alguém, porventura, quiser conhecer também o seu histórico, como é que ela pode fazer? Nós vamos deixar algum número dessas cartilhas disponíveis, eu acredito que o pastor Amós pode estar informando melhor essa questão, mas nós vamos ver um polo onde a gente possa deixar essas cartilhas, um número delas, para ficar disponível para quem quiser conhecer o trabalho, quiser ter acesso a esse material. Então, para você, hoje é um dia ímpar, não é verdade? Sim, sim, com certeza. É um dia, para mim, de realização. Um dia, eu me lembro que alguém disse assim, Vanusa, a sua história daria um livro. Por que você não escreve um livro? E naquele momento, meu coração se encheu de alegria e, ao mesmo tempo, eu murchei. Eu falei, cara, mas escrever um livro é muito difícil. Eu sei que não é simples a parte burocrática da coisa, mas com essa junção, com essas parcerias, isso se tornou possível. Então, eu estou muito feliz por isso, porque é algo que eu sempre vi como importante, que é perpetuar uma história de vida, que sofreu uma transformação muito positiva, passar isso para outras pessoas e ver que isso agora está se concretizando, se tornou possível. Essa é mais uma ação que a Prepararte está coordenando. Nós temos aí esse apoio do Itaú Social, dentro desse projeto, protegendo a menoridade, garantindo o futuro e a igualdade. E essa ação de uma cartilha, elaboração de uma cartilha, elaboração e impressão de uma cartilha, nós passamos para o CERNA, porque essa é a área do CERNA, a área de trabalhar com prevenção de drogas, com cuidado com todas essas pessoas, esses alunos. Então, nós estamos aqui agora, nesse momento, para formalizar todo esse processo e estamos aí para receber a parte que ela vai fazer a assinatura dessas revistas e amanhã estaremos fazendo a entrega, então, dessas cartilhas na escola. Ela vai ser distribuída para crianças aí na faixa de 13, 14, 15 anos e é exatamente numa prevenção, nesse trabalho que o CERNA já faz com relação a esse cuidado e agora, então, na prevenção e de uma forma bem prática, uma forma mais compreensível, que a psicóloga desenvolveu esse material para que eles compreendam e vai ser distribuído gratuitamente na escola que nós escolhemos, que é a Escola Maria Rabelo. Essa escola, então, vai estar recebendo essas 500 cartilhas que nós vamos estar distribuindo a preparar arte em conjunto com o CERNA. Nós temos vários projetos e esse projeto, na verdade, ele teve várias ações, são 12 ações. Ações como essa, como ações de culinária, ação de pequenos reparos, que é uma oficina que a gente está fazendo também com adolescentes. Enfim, voltados para criança e adolescente, musicalização, tem leitura, tem também a melhoria de escritas, são vários e essa aqui é mais uma ação que está sendo realizada e nós estamos entregando para a sociedade aí dentro de tudo que foi escrito e elaborado. Nesse momento, então, estamos fazendo aqui a entrega dessa parte da prevenção antidrogas.